Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim sejam todos bem-vindos para mais um vídeo vocês estão no canal curtindo a natureza suculentas e orquídeas no vídeo de hoje eu vim mostrar as flores do Denfal mais uma vez para uma inscrita querida que pediu que eu mostrasse as flores e que eu falasse um pouquinho sobre o cultivo dele gente eu já fiz esse vídeo eu já mostrei como que eu cultivo meus Denfal mas esse inscrito chegou agora no canal e ela disse que tem dificuldade em cultivar os Denfal e pediu que eu mostrasse as florações dos meus então eu tenho alguns floridos eu não tenho os meus não estão todos floridos ainda então tem alguns floridos e esse aqui tá lindo olha deixa eu mostrar de longe para vocês verem tá vendo deu bastante flores é um é esse vinho mesmo que vocês estão vendo aí muito lindo tá vendo então ela disse que tem dificuldade de fazer enraizar e de cultivar os Denfal permitiu qual substrato eu uso eu já falei né qual substrato eu uso aqui no meu jardim aqui com os Denfal e eu vou falar para ela novamente porque quem tá iniciando sempre tem dúvidas né gente então querida aqui eu cultivo os Denfal de várias formas tá eu tenho Denfal cultivado aqui esse aqui por exemplo na raiz de chaxim falei quantas raízes ele tem tá vendo tá na garrafa pet cultivada na raiz de chaxim e ele tá aqui com essa floração tá vendo é normal tá amiga esses esses bulbos tem folhas alguns ficam outros não tá eu acho que vai da espécie algumas espécies ficam com folhas outros tendem a cair várias folhas ou todas tá então é normal então esse aqui olha tá cultivado aqui na raiz de chaxim eu não rego todos os dias porque ele é uma planta que não gosta muito de umidade na raiz tá aqui eu tenho outro olha é outro cultivo também tá na pet a maioria dos meus eu cultivo na garrafa pet eu gosto muito de cultivar na pet gente porque eu consigo ver aqui olha as raízes tá vendo olha só eu consigo ver as raízes eu gosto de um cultivo que eu consiga ver as raízes das plantas tá quando eu coloco no cachepô de quando eu coloco no vaso cerâmica eu gosto que ele seja bem furadinho para que eu possa ver ela saindo quando você vê as raízes você consegue ver melhor a rega como que tá né então esse aqui tá na pedra brita lembrando que a pedra brita também junto umidade tá gente tem muita gente que acha que a pedra brita é seca que não dá umidade nenhuma dá sim então olha só o vaso é grande tem bastante pedra brita tem isopor no fundo para drenagem tem bastante pedra brita aqui então esse vaso ele ele tem umidade sim então eu não rego todo dia tá eu rego às vezes dia sim dia não às vezes eu passo dois dias sem regar essa floração aqui tá vendo esse vídeo tá passando a floração olha tá acabando é um um lilás bem bonito também tá vendo então tem que ter cuidado aí na hora da rega tá e aqui tem outro olha vou mostrar para você que tá lindo aqui também ó também tá na pedra brita olha só que lindo gente esse aqui olha eu já mostrei esses tem fauna aí mas tô mostrando para essa nossa amiga que chegou agora e que tá com dificuldade no cultivo deles então querido olha tá aqui na pedra brita tá vendo também na pedra brita olha a maioria eu tenho aqui na pedra brita eu tô testando um cultivo novo tô gostando muito eu vou mostrar para você também discutiu tá aqui tá na pedra brita olha isso aqui que você tá vendo aqui ó remite tá não é terra da gente a gente não coloca terra nos de falso isso aqui é adubo orgânico tá eu coloquei aqui no cantinho dá para ver aqui as raízes olha aqui dentro ó tá vendo dá para ver várias raízes aqui olha por isso que eu gosto de cultivar um vaso de garrafa pet essas pets aqui são de cinco litros porque o denfal é uma planta de porte grande a não ser que ele seja mini mesmo assim eu acho que cresce bastante esse aqui tá bem grande olha olha o tamanho também dessa brotação nova que saiu aqui gente olha já tá lá em cima maior do que os bulbos antigos tá vendo e ele tá aqui com três aço de floral coisa mais linda olha tá vendo então como eu falei pedra brita junto a umidade rega todo dia não não rega todo dia porque senão vai apodrecer as raízes o denfal ele é uma planta que não tem raiz nem grossa nem fina não vou dizer que ela é uma raiz fina como dos oncídios mas ela também não é grossa como das catléis então é uma raiz média e apodrece fácil essa raiz tá então se você deixar ela encharcada molhada ela vai secar então tem que ter muito cuidado com isso aí na hora da rega tá você tem que saber é olhar a sua planta e ver o tempo né de regar ela eu vou mostrar para vocês outros que eu tenho florida eu vou falar também do cultivo novo que eu tô fazendo aqui aqui tem esse olha que é lindo é um lilás olha só então esse aqui é um lilás a claridade gente é porque já tá começando salzinho aqui né aí vai mudando a claridade assim tá vendo esse aqui também tá cultivado na pedra brita com isopor no fundo gente eu sempre gosto de colocar isopor tá porque o vaso fica mais leve e eu acho que drena mais também como eu falei a pedra junto com umidade aqui as raízes olha que coisa mais linda principalmente nos brotos novos vem bastante raiz então quando os deem falta florina ele também tá brotando tá então é tem que ter aí um certo cuidado para não deixar ele com sede também para não desidratar vocês podem observar que os bulbos são todos gordinhos tá vendo aqui olha tá tudo gordinho mesmo os os mais velhos eles estão gordinhos então eles não podem desidratar tá eles eles gostam de água mas sem ficar encharcado tá gente quando a gente fala que a planta não gosta de ficar encharcado as pessoas pensam ah então não vou regar não é isso você tem que saber é observar para você ver o período que sua planta seca esse aqui olha gente esse é lindo olha ele é verde verde tá vendo é verde mesmo esse aí que você tá vendo não é amarelo não é verde mesmo também tá cultivado na pedra brita uma coisa que eu observei aqui nos meus denfau gente que eles não gostam coloca esfagno no pezinho dele aqui tá então se você se coloca esfagno ali eu coloquei para colocar o remite só coloca lá no canto não coloca aqui junto da planta no meio dela que ela não gosta olha ali como é que as raízes estão e olha quantas brotações esse aqui ainda vai vir mais floração tá ele tá com duas achas olha gente é linda essa cor eu acho que é o mais bonito que eu acho que eu tenho aqui ó achei lindo demais esse verde olha maravilhoso né também tá cultivado na pedra brita como eu falei né e tem isopor no fundo esse aqui tá no um balde de conserva né e esse aqui tá na pedra brita agora eu quero mostrar para você amiga que tá dando muito certo é o cultivo novo que eu falei é esse aqui ó ele também tá com flor deixa eu me ajeitar aqui porque aqui é complicado eu posso eu tô em cima de um ressalto aqui ó como que é que tá as raízes olha tá vendo eu achei que ele raiza muito no cachepô tá gente muito eu achei que as raízes ficam mais livres e parece que dá um realizamento maior tá essa florzinha aqui dele olha olha que bonitinha esse aqui eles dizem que é um mini né a florzinha bem pequena mas olha que linda gente mas tá tremendo né tá vendo que linda florzinha dele ele deu duas achas bem carregado de florzinha florzinha já tá passando e ele tá muito lindo aqui enraizado aqui no cachepô tá vendo esse aqui uma replante recente que nós fizemos juntos vou passar do lado de cá para mostrar para vocês como que tá aqui o o o o realizamento dele olha olha aqui gente eles amam isopor porque porque é seco tá tá vendo com o isopor não deixa ficar encharcado e ele vai espalhando as raízes pelo cachepô afora eu gostei muito de plantar os denfall no cachepô de madeira tá então se você tem aí quer quer experimentar esse cultivo pode cultivar que dá super certo eu vou mostrar outro na no cachepô de madeira tá vendo esse aqui que tá nesse aqui eu tô mostrando essa floração aqui tá passando já mas tá lindo né olha só eu vou mostrar outro no cachepô de madeira vou mostrar para você como que ele tá enraizado agora e aqui não sei se o sol vai deixar ver né que agora tá um horário de sol já aqui gente ó olha quantos raízes ali tá vendo esse esse vai deixar passar daqui para mostrar olha só gente e as raízes aqui olha eu tô tentando mostrar é as raízes tá vendo como que ele enraizou olha aqui até por baixo do cachepô tem raízes então eu achei que cultivar no no cachepô de madeira as raízes fica mais livres e eles gostaram eu achei que gostou mais olha esse aqui olha eles ainda não emitiram haste tá mas as raízes eles vão emitir olha aqui gente olha isso olha essas raízes olha só então se você tá com dificuldade de enraizar aí você falou que tá com dificuldade de enraizar o seu denfal não enraiza experimenta plantar um cachepôzinho de madeira que que eu coloquei aqui dentro desse cachepô mais madeira eu coloquei e que tem um pouquinho de esfagno aqui no canto você tá vendo com o rimitsu tá eu não coloquei nada ali dentro a não ser madeira mas se você não tem tem madeira para colocar dentro do cachepô que a gente compra o cachepô e não tem madeira que eu faço eu reaproveito os pedacinhos na hora que eu vou cortar né da própria madeira mas se você não tem que que você pode fazer os isopor então você pode estar usando isopor olha essa brotação nova que coisa mais linda olha já já ele vai vim com flor e eu vou tá mostrando para vocês esse aqui é um vinho bem bonito eu amei esse cultivo aqui no cachepô olha todo o cachepô tá tomado de raiz tá vendo eu achei que a melhor o melhor enraizamento deles foi assim na madeira essa madeira aqui é braúna mas você pode usar a madeira que você tiver aí tá e aí usa isopor dentro do cachepô porque é um substrato de raizamento seco e coloca se precisar se você mora na região muito quente se for colocar esfagno tem uma criança mexendo com a cachorra aqui ela para de latir gente então se você precisar colocar isopor amiga coloca precisar colocar esfagno coloca bem longe das raízes do rizoma da ponta tá no caulezinho dela deixe só nos cantinho do vaso que você vai conseguir um enraizamento super bom tanto na pedra como na madeira que é os dois cultivos que eu tenho aqui eu não experimentei colocar no vaso de barro ainda eu gosto de cultivar por enquanto estou gostando de cultivar na pedra e na madeira tem outros para replantar eu vou fazer um cachepô e vou replantar ele na madeira que eu gostei mais da do enraizamento dele na madeira vocês estão vendo que esse eles enraizam bastante olha se você der uma boa rega deixar secar bem não poderia ser raízes ele tem um bom enraizamento sim a raiz do denfal ele é mais menor menos do que a raiz do dendobre nobile né do que dos outros dendobre sabemos que o dendobre também né mas ele tem menos raiz então a gente precisa ter esse certo cuidado eu espero que você tenha gostado do vídeo que você tenha entendido como eu falei esse vídeo é para pessoas que estão iniciando né principalmente para essa inscrita que eu não anotei o nome e desculpa amiga mas você sabe quem que é você que falou que tem dificuldade de cultivar o denfal mas que ama eles mas tem dificuldade então esse vídeo é para você e para todos aqueles que têm dificuldade né que estão iniciando no cultivo dessas lindezas tá é uma ótima planta para iniciar porque é uma planta de fácil cultivo tá se você precisa o que que você precisa ter claridade dá uma boa claridade para ele tá ele precisa de mais claridade o meu fica na lateral do orquidade de forma que pega o sol vindo amanhã direto até umas nove e meia dez horas e depois ele pega o sol o dia todo sobre sombrite tá então ele precisa disso se você não der claridade ele só vai dar folha e não vai dar flor tá bom os meus florestas todos nós todo ano ainda tem bastante denfal com ácido no orquidade lá e quando eles florescerem vou mostrar para vocês todos eles tá florido para a gente curtir juntos né as florações desses meninos que agora é a época deles né então se vocês gostaram não se esqueça de deixar aí meu joinha curtam compartilhe comentem e comentem gente compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas comentem aí a dificuldade de vocês que talvez eu possa estar ajudando e como eu já falei também o meu instagram é arroba curtida natureza suculentas e orquídeas então se vocês tiverem dúvida pergunta quiser deixar uma foto pode estar deixando lá no instagram também tá bom então muito obrigado não esqueça meu joinha e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo